A Comissão Caxias Mais 200, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, que é integrada por várias instituições e entidades, esteve reunida mais uma vez para discutir o marco zero de Caxias. Em 2023, a cidade de Caxias celebra 200 anos da adesão de Caxias à independência do Brasil e também os 200 anos de nascimento do poeta Gonçalves Dias. A história é uma grande ciência de fatos verídicos, ratificados através de uma documentação. Então é necessário que essas discussões aconteçam para nós irmos atrás dessa veracidade documental. A história, na verdade, ela é vista por muitos. E a gente que defende uma história, vamos dizer, não mais a partir de cima, e aí a gente traz esses argumentos para serem colocados e a gente, claro, vai chegar a um consenso, com certeza, mas a gente tem que defender muito essa questão das nossas ancestralidades. A ampliação do debate com diferentes entidades e instituições representativas de segmentos da sociedade caxiense tem por objetivo buscar na história onde nasceu verdadeiramente a cidade. Há documentos apontando a presença de portugueses e franceses em 1612. Ainda há que se considerar a presença dos indígenas. A comissão ainda deve escutar outros pesquisadores para que se possa, em tempo hábil, construir um monumento que possa representar o marco zero, a partir de estudos confiáveis. Eu acho válido, no final dessa comissão, a gente pegar todos esses trabalhos, esses debates, transformar numa publicação, porque as pessoas, o cidadão caxiense, ele tem que ter o conhecimento do que foi produzido aqui. Mas é interessante que a população tenha o conhecimento do que foi debatido para que se chegasse àquela conclusão. de onde é o marco zero da cidade, de como é que deve ser esse monumento, a quem deve homenagear. Essa é apenas a segunda rodada de conversa com os nossos representantes de instituições intelectuais, os nossos poetas e por aí vai. Mas outras ainda haverão para que a gente possa, de fato, fechar o marco zero com um documento muito bem elaborado, muito bem consistente. Obrigado. Amém. Obrigado.